Fala aí pessoal meu nome é Leandro e se bem-vindo a esse vídeo dessa vez estou aqui no Tectory One para ensinar como ativar, desativar e configurar seu bluetooth é muito simples vamos lá você vai puxar sua baixa notificação puxar novamente né aí aqui vai estar escrito bluetooth clicou em cima uma vez desativou, clicou novamente ativou, clicou e segurou vai vir para a barra de bluetooth a parte de configuração dele né e aqui o que você pode fazer no caso aqui basicamente você pode clicar em apagarar novo dispositivo aí no caso ele vai buscar novos bluetooth para você conseguir conectar aqui você também pode conectar em alguns já que você já tenha conectado anteriormente né aqui também você pode alterar o nome né do dispositivo né no meu caso aqui tá Tectory One 128GB que é o paragon que vem no aparelho você pode colocar o que você vai entender né aqui também você pode colocar em arquivos recebidos aí vai aparecer os arquivos que você recebeu pelo bluetooth né no meu caso nunca transferi nada e para desativar o bluetooth é só conectar aqui bem simples né gente então se você gostou do vídeo deixa o gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder novos vídeos porque a cada um de vocês é tudo que são incríveis então tchau e até a próxima